Meninos e meninos, boa tarde. Eu sou a Anitta 1. Hoje eu vou passar pra vocês a medida dessa caixinha que é pro dia dos namorados, né? Então aqui eu vou tirar aqui pra vocês verem dentro como é que ficou. Tá vendo dentro? Ó, né? Ficou muito bonito, ó. Isso é pro dia dos namorados, né? Ficou bonito? Então, eu vou ensinar pra vocês a medida aqui, tá? Pra vocês fazerem. Tá? Ó, pra fazer esses rolinhos dela aqui, esses rolinhos, vocês cortam 30 centímetros de VA. Aí vocês, em média, dobram o meio, ó, os 30 centímetros. Fica 15 pra lá e 15 pra cá. Aí vocês dobram assim, ó, os 15, os 30 centímetros, vocês dobram assim. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão enrolar, ó, daqui, aqui pra lá, ó. Tá vendo? Daqui pra lá. Aí vocês seguram aqui, ó, né? Ó, esse é o rolinho dela ali. Aí a cola adesiva, né, que não pode faltar. Aí vocês vão passar a cola adesiva aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aí vocês passam um pouquinho só. Não é muito não, ó. Tá vendo? Aí, já colou esse, né? Agora vocês vão virar o contrário, ó. Agora vai daqui pra lá, ó. Tá vendo? Esse é o rolinho. Vocês vão fazer 20 rolinhos pra poder dar em cima do CD, ó. Vocês vão ocupar dois CD. Um da tampinha e um do fundo. E o EVA? O EVA, ele vai duas folhas de EVA pra vocês fazerem com o remate e tudo. Agora os enfeites, aí fica a critério de vocês, ó. Esse é o rolinho, ó. Tá vendo? Só que ele tem que encontrar, ó. Ele tem que encontrar aqui. Aí vamos passar a cola. Ele tem 30 centímetros de comprimento e tem 6 centímetros de largura. Ó, esses são o rolinho, ó. Vocês tem que esperar secar, né? Porque não dá tempo vocês fazerem filmando pra poder fazer a caixinha. Aqui é essas folhinhas aqui, ó. Que vai em cima. Essa aqui é a grande, né? A grande. E essa é a pequena. Vocês vão cortar 13 grande e 13 pequena. Que vai no meio aqui, ó. Aí vocês medem o meio aqui, ó. Pra vocês... Pra vocês fazerem. Ó. Aí passa a cola. Ó. Cola adesiva. Ó. Tá vendo? Aí vocês dobram aqui, ó. Colou, né? Colou. Porque a cola adesiva é muito boa. Vocês fazem rapidinho. Passa a cola aqui de novo no pezinho dela, ó. Né? Ó. Colou, né? Agora aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão passar cola aqui. Ó. Aqui na beiradinha, né? Vocês vão passar cola e vocês vão fazer isso, ó. Encontrar a do meio e a de fora, ó. Vocês vão segurar assim. Intercolar. Vocês me desculpam que eu tô com os dedos tudo bonito porque tá tudo colado. Se eu encostar em alguém vai ficar tudo coladinho, ó. Tá vendo? Já colou. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Cortou, né? Ó o pedacinho. Aí, pra vocês colar ali, essa daqui é um isoporzinho. É meio... Vocês compram isoporzinho na casa de aviamento. Aí um... Uma bolinha de isoporzinho número 30. Aí vocês cortam no meio. Pra daqui é só meio. Aí vocês encapa com o EVA. Aí vocês passam a cola aqui, ó. Pra colar nele ali. Aí vocês colam ali. Aí vocês pegam o EVA, encostam no ferro, né? Na meia bolinha... Não com a bolinha. Encosta o EVA, ele amolece. Vocês põem na bolinha. E pega, aperta bem e puxa pra baixo. Pra ficar lisinho assim. Pra vocês fazerem a bolinha em cima. Aí vocês vão precisar, ó. Dois CD, duas folhas de EVA e os rolinhos, que é 20 rolinhos vocês vão ter que fazer. Isso, se vocês for filmar, vocês fazem antes. Porque não dá tempo pra vocês filmar gravando. Então, essa folhinha aqui, ó. A grande, tem 5 centímetros de altura e tem 3 centímetros de largura. Né? A folhinha. A pequenininha do meio, ó, tem 3 centímetros de altura e 2 de largura, que é pra vocês colar no meio, porque tem que ficar assim, ó. Se vocês gostou do vídeo, dá um like pra mim, inscreva no meu canal, compartilha com amigo e amigos, compartilha com amigo e amigo, olha dentro, ó. E o enfeite vocês põem o que quiser. E dá um like pra mim, inscreva no meu canal e Deus abençoe vocês tudo. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí